Para mais de 7 mil torcedores, o Goiás, que buscava se reabilitar no campeonato, começa o jogo da pior forma possível. Logo aos dois minutos de jogo, o Curitiba abriu o placar com o gol de Matheus Frizo. Depois do susto, o Esmeraldino começou a reagir. Mas o Curitiba pressionou. Iago Ferreira chutou cruzado e acertou o poste esquerdo de Tadeu. Após o cruzamento de Diego, a bola para para Luiz Henrique, que pega de primeira e empata a partida. Gol do Goiás. O Goiás cresce e a torcida reage. O time Esmeraldino tem mais duas boas chances de gol, com o Breno Herculano e o meio de campo, o Eliton, que sai cara a cara com o goleiro Pedro Morisco. O Goiás continuou pressionando. Mas o coxa não deixou barato e foi para cima. No finalzinho do primeiro tempo, Esmeraldino continuou marcando o cerrado no Curitiba. Paulo Baia invadiu a área e bateu de canhota. O goleiro o pegou. O segundo tempo começou sem Iago Ferreira. Quem entrou foi o atacante Wesley Pomba. O time Esmeraldino foi para cima. Marcão cabeceou na área do Curitiba. Rafael Gava cobrou a falta para o Goiás. Ninguém desviou, mas a bola passou tirando tinta da trave do goleiro do Curitiba. Perigo para o Goiás com o escanteio do Curitiba. Nos acréscimos, o juiz dá pênalti para o Goiás, mas decide confirmar no VAR. E não dá mais o pênalti para o time Esmeraldino. Fim de jogo. Empate 1 a 1. O Goiás agora vai enfrentar o Santos na quarta-feira, num duelo direto na Vila Belmiro. Fim de jogo.